Sem dúvidas o Paulo Sérgio é considerado por muitos um dos mais famosos e conhecidos cantores deste país. Eu sou o Thierry Gamer e neste vídeo você irá conhecer todos os discos que foram lançados durante a carreira de Paulo Sérgio. E obviamente algumas de suas canções. Então para que outras pessoas possam ver esse vídeo também, você vai ter que clicar aí no like. E se quiser pode se inscrever. Então sem enrolação vamos começar esse vídeo e conhecer a famosa carreira e discografia do cantor Paulo Sérgio. Para começar o vídeo a gente volta para o ano de 1967, que foi o ano em que Paulo Sérgio grava um compacto simples que continham duas músicas que eram Largatinha. Eu fui ver no sítio uma lagarta invernal que deu na lavoura destruir... E Benzinho. Benzinho, por que deixou-me assim? A música Benzinho se tornou um grande sucesso, tanto na voz do Paulo Sérgio quanto na voz do José Roberto. E isso fez com que a gravadora Caraveli lançasse em 1968 o primeiro LP de Paulo Sérgio, que é nada mais nada menos do que este aí. Algumas fontes dizem que este LP foi lançado em 67, mas pelo que eu vi as fontes mais confiáveis dizem que este LP aí foi lançado em 68. Então, não dá pra ter muita certeza. Mas enfim, né? Este LP aí do Paulo Sérgio se torna um grande sucesso, porque nele tem várias músicas que se tornaram bem famosas e conhecidas. Como por exemplo, No Dia Em Que Parti. Você chorou, quase morreu. Gosto muito de você. Gosto, gosto muito de você. Sorri, meu bem. Sorri, meu bem, não chore mais. Esqueça o que aconteceu. Para o diabo, o conselho de vocês. Para o diabo, os conselhos de vocês. Ah, e é claro que não pode ficar de fora esta música que se tornou o maior sucesso de Paulo Sérgio. Até quem não conhece Paulo Sérgio conhece esta música, que é nada mais nada menos que... Última Canção. Esta é a última canção que eu faço pra você. A última canção se torna de longe o maior sucesso de Paulo Sérgio. E essa música fez com que Paulo Sérgio se tornasse esse cantor tão amado e consagrado e conhecido do Brasil até hoje. Neste mesmo ano, a Cara Velha lança Paulo Sérgio Vol. 2. E assim como o anterior, esse aí também se torna um clássico da carreira de Paulo Sérgio. Por conta de músicas como Distância Ingrata. A distância ingrata que está nos separando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por favor me leve embora. Estou morrendo. Não vou querer. Não vou querer. Que a minha vida sopra só porque você. Veja. Veja. Meus olhos tristes choram tanto por você. E é claro que esse disco se tornou um grande sucesso em todo o Brasil. Tanto que Roberto Carlos lança o Inimitável fazendo uma indireta pra Paulo Sérgio. Dando a entender que Paulo Sérgio imitava a voz dele, fazia mais sucesso. Enfim. 1969 é nada mais nada menos do que o ano do lançamento do LP intitulado de Paulo Sérgio Vol. 3. Uma das músicas que mais fez sucesso nesse disco foi O Amanhã Espera Por Nós Dois. O Amanhã Espera Por Nós Dois. Além de outras como Ninguém Pode Proibir Que Eu Te Ame. Nunca Pode Acontecer E Sai De Mim. Me deixa em paz. Sai de mim. Nesse ano também foi lançado um compacto que tinha a música Minha Madrinha. Minha Madrinha vou ser grande um dia e vou voltar. Em 1970 o Paulo Sérgio grava mais um disco intitulado de Paulo Sérgio Vol. 4. E eu ainda quero descobrir quem foi o infeliz que fez a merda dessa capa. Porque não custava nada ter tirado uma foto do Paulo Sérgio. Mas enfim, nesse disco aí tem uma música que sem dúvida nenhuma se tornou um dos maiores sucessos de Paulo Sérgio até hoje. Que é nada mais nada menos do que a música Não Creio Em Mais Nada. Não Creio Em Mais Nada Já me perdi na estrada Já não procuro... E além dessa tem outras como Fujo De Mim. Fujo De Mim Procurando Esquecer Não importa o que os outros falam. Mas não importa o que fazem Eu não ligo Ah, e tem uma música aí nesse disco que ela é a mais diferente do que o Paulo Sérgio já gravou. Que é uma música que tem o estilo de 1920 daqueles filmes mudos de Charlie Chaplin. Chega a ser engraçado que a música chamada Eu Venho De Longe Só Por Causa De Você. 1971 é o ano do lançamento do disco intitulado de Paulo Sérgio Vol. 5. Das 12 músicas que tem neste LP, apenas uma que ficou famosa que foi a E O Destino Desfoliou. 1972 é lançado mais um LP intitulado de Paulo Sérgio Vol. 6. As duas músicas que mais se destacaram nesse disco foram Desiludido. Estou aqui desiludido a procurar E Agora Quem Parte Sou Eu. Além dessas duas, teve outras, como Lembranças. Minha voz sempre a lhe relembrar E Capela 1973 é o ano do lançamento do LP intitulado de Paulo Sérgio Vol. 7. Confesso que achei essa roupa bem... exótica. Alguns exemplos de músicas que tem nesse disco são Nem Mesmo Cristo Nem Mesmo Cristo agradou a todo mundo A Fera dos Olhos Mansos É uma fera, mas tem os olhos mansos Índia Índia tem os cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que... Máquinas Humanas Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo Em 1974, Paulo Sérgio grava mais um disco intitulado de Paulo Sérgio Vol. 8. Algumas das músicas que tinha nesse disco eram Não Quero Você Tudo na vida se passa e eu nem de graça Quero Você Pense em mim Por favor não fique triste assim Pense em mim Pense em mim Pense em mim Não morreu a esperança Vive ainda a lembrança Que nem mesmo tempo vai matar Ah, e claro que não ia ficar de fora essa música aqui Eu acho que é a segunda música mais famosa de Paulo Sérgio Porque a primeira é a última canção E a segunda é essa aí Que é uma das mais conhecidas Aposto que todos vocês conhecem Que é Minhas Qualidades, Meus Defeitos Aliás, eu já gravei essa música em parceria com Librize Gamer Pra quem quiser ver, eu vou deixar na descrição Em 1975, Paulo Sérgio gravou mais um disco Intitulado de Paulo Sérgio Vol. 9 Que tinha músicas como Nordeste em 1920 Eu te amo tanto Tanto Eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto E tem duas músicas famosas nesse disco aí Que poucas pessoas se lembram que é desse disco Que foram as músicas Nem o Tempo Pode Apagar E a versão original da música Quero Ver Você Feliz Que vocês conhecem por outro nome No ano de 76 é lançado Paulo Sérgio Vol. 10 Teve uma música só que teve bastante sucesso nesse disco Que foi a música Amor Tem Que Ser Amor Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer 1977 é o ano que foi lançado Paulo Sérgio Vol. 11 Que tem uma capa bem criativa Dá pra se dizer Não é só a capa que é bonita As músicas também Principalmente três delas que são as mais famosas Que são Eu te amo Eu te venero Eu te amo Eu te venero É para mim Tudo, tudo que é Você pode me perder Continuando desse jeito Você pode me perder Perdi quem mais amei Em 1978 O Paulo Sérgio não gravou nenhum disco Ele só voltou a lançar um outro LP em 1979 Que foi esse aí Paulo Sérgio Vol. 12 Que teve músicas como Pra Ela Fiz uma canção de amor Pra Ela E Nos Braços Teus Nos Braços Teus Quero viver E por último Em 1980 O Paulo Sérgio grava esse Que seria o seu último LP gravado Paulo Sérgio Vol. 13 Que teve maior destaque com a música O Que Mais Você Quer De Mim E O Que Mais Você Quer De Mim Se Mais Nada Lhe Posso Dar E obviamente vocês já sabem porque que esse aí é o último LP gravado de Paulo Sérgio 1980 foi o ano do falecimento dele E vítima de um derrame cerebral Pra quem quiser saber mais detalhes sobre a morte do Paulo Sérgio Vou deixar aí na descrição um vídeo do canal Mundo no Vídeo Histórias, Fatos, Curtas, Mistérios Ele conta detalhadamente sobre a morte do Paulo Sérgio Acho que vale a pena conferir Enfim, essa foi a brilhante carreira de Paulo Sérgio Se você gostou, deixa o seu like e a sua inscrição E eu já vou indo Fui!